Tudo que eu faço, cê acha graça Cê não disfarça, cê não disfarça Mas sempre foi assim, desde que a molecada No foot do campim, nós big bars Nós big bars Nós big bars Nós big bars Não tenho tempo a perder, corre igual a Rambap Gente na casa, esse é meu esporte Karen dizia que nunca foi sorte Sabe que eu sei o que eu faço Tão dias pisando em cacos Com um sorriso no rosto ainda eu faço Eu faço acontecer Eu vou fazer valer Mas é difícil falar Tem coisas que é difícil explicar É, eu sigo aqui Eu sempre faço frio e aqui o Alim Se queria escutar, amor, eu chamei o Elim É, nós big bars Sem ele é a la Madrid Salve, Altinho Na minha visão real, Madrid base sempre foi clássico Com essa batida pode ter certeza que eu desenrolo Lembra quando eu era pequeno, queria ser jogador Mas quem não tem sorte no jogo, a sorte vem sempre do amor Menina, cê sabe que eu tô na tua Sonhos de criança jogando descalço com a mente na lua Conhecer você foi a melhor coisa, olha essa sintonia Se liga na volta porque o Elim cê sabe que arrepia Ei, é de arrepiar Independente do lugar Eu sempre vou cantar Ei, é de arrepiar E nós é big bars Ei, nós big bars Ei, nós big bars Não, 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 não